Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma plaquinha de madeira para colocar o nome do bebê. Eu tenho esse desenho aqui, né, no tema safári, que a mamãe pediu. Depois, no final, eu posso estar deixando pronto aí a toalhinha pronta para vocês, para vocês verem como que ficou, né? Eu posso estar deixando no final do vídeo aí. Porém, aqui nesse passo a passo, nessa videoaula, nós vamos pintar só a plaquinha. Eu não vou estar pintando os bichinhos, então nós vamos fazer só a plaquinha de madeira, que eu quero mostrar como que eu faço uma plaquinha para colocar nome, assim, no estilo de plaquinha de madeira, né? Então, o interessante é a gente deixar fazer essa plaquinha no tamanho do nome. Eu vou estar usando aqui o nome composto, é João Lucas, então eu já medi aqui o meu espaço, que eu vou estar colocando a minha escrita aqui, as letras que eu escolhi para estar fazendo. Esse espaço para mim aqui é suficiente. Então, o tamanho da plaquinha que vocês vão fazer aí é de acordo com o tamanho do nome que vocês vão estar pintando dentro dela. Eu desenhei a mão livre mesmo, tem outros modelos, outros formatos, vocês podem estar procurando na internet aí, né? Quem quiser um modelinho diferente, mas dá para fazer quadradinho, dá para fazer assim nesse formato que eu fiz aqui. Então, o formato que vocês vão fazer aí e o tamanho, né? Dessa extensão, a largura aqui, vai ficar de acordo com o nome que vocês vão estar colocando aí dentro. Então, é isso. Nós já vamos começar, para não demorar muito, né? Para não ficar um vídeo longo, eu vou estar usando aqui, para essa plaquinha, eu vou estar usando aqui o clareador em color, que é o que a gente já usa mesmo, né? Ó, em color. Vou estar usando aqui também siena, ó, fumê, que é o siena natural. Eu vou usar o sépia, tá apagadinho aqui a cor, né? Mas é o sépia. Também vamos usar branco, já está bem velhinho, gente, isso aqui é porque eu compro aqueles, as cores que eu uso bastante, eu compro aquele pote bem grandão e aí conforme vai acabando do potinho, eu vou reabastecendo ele. Aí é onde acontece ficar um potinho assim bem velhinho, né? Que a gente vai usando bastante e também vou usar um pouquinho do marrom, para a gente dar uma escurecidinha. Então, as cores de tinta que nós vamos usar nessa plaquinha são somente essas. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou começar, ó, preenchendo aqui a minha plaquinha com o incolor. Vou colocar esse clareador em toda a extensão da plaquinha. Aí o número do pincel que eu estou usando aqui, vocês podem estar usando aí um pincel número 8, número 10, que aqui é um espaço aberto, né? E bem, não tem detalhezinhos, então dá para a gente usar um pincel maior assim, número 8, número 10, para a gente estar preenchendo com o incolor e com as cores que nós vamos usar aqui. Então, ó, coloquei aqui o incolor, vou espalhar ele bem para cobrir toda a extensão aqui da plaquinha que nós vamos estar pintando. E aí eu já vou entrar com o siena. mesmo pincel. Nós só vamos usar nesse detalhe aqui, nesse trabalhinho que nós estamos fazendo, nós vamos usar só dois pincéis. Um pincel número 8, 10, um pincel maiorzinho, né, para a gente preencher e um pincel número 0, que é para a gente contornar e fazer os detalhezinhos depois. Então, eu já vou pegar aqui, ó, um pouco do siena e vou vir colocando em volta, ó. Eu venho aqui preenchendo como se eu tivesse contornando, ó. Aqui, ó, eu vou fazer em volta todinho e aí a gente vem, ó, trabalhando com o pincel em círculos para estar espalhando bem a tinta, trazendo ela para o centro. Ó, a gente vem colocando na beiradinha e trabalhando com o pincel para levar ela bem clarinha para o fundo, ó. Eu vou esfumando bem a tinta aqui para ela ficar mais escurinha, mais concentrada nas bordas e mais levinha no meio. A intenção é deixar o meio mais clarinho, porque é onde a gente vai estar colocando o nome depois. Então, ó, a gente vai preenchendo todo ele com os movimentos em círculo. Fica bem bonitinho para o tema fazendinha, para esse tema safari, qualquer tema que vocês for fazerem aí vai combinar. Mas para esse tema de bichinho, de fazendinha, assim, nossa, super combina. Fica diferente, né? Dá uma incrementada no trabalho e fica muito bonitinho. Já preenchi, eu vou pegar um pouquinho agora do marrom para me dar uma leve escurecida, ó, com o marrom. Lembrando de deixar o centro da plaquinha mais clara. A gente só vai escurecer nas bordinhas, porque senão depois para a gente colocar o nome, não vai aparecer direito, né? E como eu quero dar destaque no nome que eu vou estar colocando aqui, eu quero que ele fique aparecendo, bem visível. Então, a gente escurece só em volta da plaquinha. Ó, vou pegando um pouquinho do marrom e venho passando assim nas bordinhas, ó. Bem pouquinho eu tô pegando, ó. Aí eu já coloquei o marrom aqui, eu venho trabalhando com o pincel, da mesma forma que nós fizemos com o siena, para a gente estar espalhando a tinta, mesclando ela, né, com a outra. Ó, aqui nos cantinhos eu até posso deixar um pouquinho mais escurinho, porque tá sobrando aqui um espacinho, né? Eu deixei um espacinho a mais. Pra mim, tá colocando o nome. Agora, eu vou pegar, ó, o meu sépia. Eu vou pegar um pouco de sépia com o mesmo pincel, vou dar continuidade aqui no pincel número 8 ou 10 e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o marrom, ó, vou fazer com o sépia, só que eu não vou espalhar ele. Eu só vou pegar aqui um pouquinho e vou vir, ó, fazendo o contorno. Eu não vou fazer aquele movimento de círculo com o pincel, porque eu não quero espalhar muito ele pra não escurecer muito. Então, ó, eu só venho colocando em volta. Coloquei em volta, assim, uma, um contorninho, né, eu fiz uma voltinha já com o sépia. Eu vou pegar o branco pra gente dar uma clareada no centro. Ó, coloco o branco aqui no centro e vou espalhar. Eu quero deixar o centro mais clarinho pra depois a gente vir com o nome. E aí eu vou trabalhando bem com o pincel, ó, mesclando bem as tintas. Aí a quantidade que vocês vão clarear aqui no centro, vocês podem ver aí. Se caso você tiver colocado muita tinta escura em volta, pode clarear bastante, porque a intenção é deixar o meio bem clarinho pra quando a gente colocar o nome, o nome ficar bem visível. Então, se a gente deixar o centrinho aqui mais escuro, quando a gente pôr o nome, o nome vai ficar meio camufladinho, né? Então, pra que o nome se destaque bem, eu deixo o centro aqui da minha plaquinha bem clarinha, ó. Então, eu vou caprichar no branco aqui, vou carregar bastante no branco. E quanto mais a gente trabalha com o pincel aqui, com a tinta, mais a tinta vai aderindo no tecido, nas tramas do tecido, né? A tinta vai aderindo mais, vai entrando, assim, nas tramas do tecido e fica uma pintura bem duradoura, de uma boa qualidade. Então, ó, já aclareei aqui uma quantidade suficiente que tá bom pra mim. Vou lavar o meu pincel. E aí, nós vamos pegar novamente o sépia. Eu vou pegar um pincelzinho número zero pra contorno. Aqui, ó, se eu quiser dar mais um contorno aqui pra ficar mais definidinho, eu posso fazer. Se eu não quiser fazer isso aqui, não precisa, porque já tá bem contornadinho, né? Mas, ó, se a gente quiser dar mais uma definida pra ficar um contorno, assim, mais fininho, eu posso tá vindo aqui, passando bem de leve, um contorno aqui, ó. Mas se não quiser também, não tem necessidade, porque quando a gente passou aquela camadinha de... de sépia, com o pincel maior, já ficou contornadinho, né? Então, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho e vou fazer uns risquinhos bem aleatórios, ó. Eu vou evitar de colocar aqui no centrinho. Quem quiser até deixar pra fazer esses detalhes depois que colocar o nome, pode deixar. Eu vou fazer em volta alguns risquinhos bem aleatórios, ó, como se fossem alguns detalhes da madeira. Mas quem quiser deixar pra fazer depois, pode deixar, porque a gente ainda vai colocar o nome, ó. Eu tô fazendo alguns aqui. Quem não for colocar o nome, pode fazer só esse detalhezinho, né, e deixar só assim mesmo. Mas como aqui é uma toalhinha com o nome, a cliente pediu com o nome do bebê, então, a gente vai tá colocando o nome aqui no centro. Ó, essa quantidade de risquinhos, de detalhezinhos assim, fica bem aleatório. A gente pode colocar um pouco mais, um pouco menos, vai do gosto de cada um aí. Eu vou esperar secar, vou dar um tempinho pra dar uma secadinha, e aí eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui pra secar. Enquanto seca, eu já vou preparar o nome que eu vou tá colocando aqui no meio, e volto pra gente colocar o nome e finalizar com o nome do bebê. Bom, como a minha pintura já seca, olha, eu fui ali no secador de cabelo e acelerei a secagem. Quem não quiser acelerar a secagem aí, pode deixar secar naturalmente mesmo. Aqui, gente, ó, eu tenho aqui o meu carbono, o carbono que eu uso é esse vermelhinho, ó. O pessoal já me perguntou aí algumas vezes, eu compro na casa de materiais pra artesanato mesmo, num armarinho que tem aqui na minha cidade. Eu compro por metro. Essa folha aqui, ela é bem grande, eu cortei ela, né, ela tá cortada aqui do tamanho que eu gosto de usar, eu deixo menorzinho assim, corto nos tamanhos menores, mas ela é uma folha bem grande, que eu compro por metro. A gente, na verdade, ela vende as folhas bem grandona. E aí eu compro, depois em casa eu corto e reduzo ela no tamanho que fica bom pra mim. Então eu vou tá usando esse carbono vermelho, é o mesmo que eu tirei, né, os desenhinhos aqui. Eu gosto na primeira lavagem, que a cliente lavar essa toalha, já vai sair esse carbono, ele vai sair na água, né, e vai permanecer só a pintura. Eu tenho aqui também, ó, o nome que eu vou tá usando. É, eu escolhi essas letras, peguei aí na internet, vocês podem pesquisar aí, né, por alfabeto pra imprimir, pra pintar em tecido, e aí vai aparecer aí inúmeros modelos. Eu peguei esse aqui, eu gostei, eu gosto dessa letra, eu uso bastante, faz bastante tempo que eu imprimi alguns riscos, assim, alguns desenhos, né, da internet aí, e eu achei essa letra que eu gostei bastante. Então é a que eu mais uso aqui. As clientes, é, teve uma boa aceitação, as clientes gostam muito. Então é a cor que, é o, a letra, o alfabeto, o formato de letra que eu mais uso para os nomes das minhas fraldas e toalhinhas, é esse aqui. Aí, ó, eu vou colocar ele aqui, eu vou medir, ó, aqui pra mim ver onde que, bem dentro ali do centrinho, né, aí eu tô vendo aqui por baixo, eu tô usando aqui uma folha de papel manteiga, que eu uso pra tirar os riscos, aí eu vou posicionar o nome ali, vou segurar aqui esse papel com o nome, e vou puxar aqui, ó, e vou entrar com o meu carbono. Aí, ó, eu seguro ele aqui, vou pegar uma caneta comum mesmo, um lápis, alguma coisa, e vou vir, ó, tirando, passando aqui por cima pra deixar, né, ali o risco do nome que eu quero ali embaixo. Então, eu vou fazer isso com os dois nomes, que é João Lucas, né, que eu tô pintando aqui. Então, olha, eu tiro um, aí, olha, como que fica bem visível, fica bem visível pra mim pintar, aí eu vou posicionar o outro, prestando atenção pra ficar bem retinho, escalinhadinho, vou fazer da mesma forma. Eu seguro, levanto, pego, puxo aqui, ó, por baixo o meu carbono, e aí eu já venho com a caneta e faço da mesma forma que eu fiz ali, ó, no primeiro nome. Vou passar aqui bem forte, ó, tô passando a caneta bem forte, apesar que esse carbono, ele solta muito bem, ele é muito bom de usar, mas pra não ter perigo de ficar, né, muito, assim, apagadinho, eu passo um pouquinho mais forte. Ó, já tirei, então agora nós já podemos pintar o nome aqui. A cor que nós vamos pintar esse nome, gente, vai depender aí da escolha de cada um. Eu gosto de pintar nome com a cor preta, ainda mais que eu quero que dá um bom destaque, né, eu quero que destaca bem, então eu vou estar usando o preto pra fazer esse nome. Como a minha pintura aqui já tá seca, eu vou passar um pouquinho do incolor, vou pegar aqui um pincelzinho número 2, e vou passar um pouquinho do incolor acompanhando essas letrinhas. Vou passar em volta de todo o nome aqui, ó, que eu gosto pro pincel deslizar melhor e a pintura ficar mais lisinha. então eu venho com o incolor da mesma forma que eu fiz na plaquinha, eu venho meio que contornando, preenchendo, colocando um pouquinho aqui nessas letras que eu vou pintar de preto, ó. Aí como eu já falei pra vocês aí, eu escolhi a cor preta. Quem quiser pintar de outra cor, fica à vontade. Eu vou pintar com vocês aqui só a primeira letra, a primeira... o primeiro nome, pra não ficar muito longo. Aí depois eu pinto o outro e mostro pra vocês no final, porque o outro nome vai ser a mesma coisa do primeiro, né? Então, ó, peguei um pincel número 0, o pincelzinho que eu uso pra contorno é o mesmo que eu uso pra fazer o nome aqui, ó. Aí, eu venho fazendo aqui o nome. Ó, a gente vem, parece que tá escrevendo o nome, né? Só que com a tinta e o pincelzinho. Aí eu venho passando assim em cima. Aqui, ó, ele é mais gordinho, né? Mais escurinho, tem um detalhe mais larguinho aqui, então eu já faço ele também. e venho preenchendo toda a parte que foi riscada, ó. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar pra mim nos comentários, que eu posso estar ajudando, se for, tiver dentro das minhas possibilidades. Ó, aí eu vou aqui nessa parte gordinha, aí eu já venho preenchendo. A gente já faz aqui o... a letra, ó, e já preenche essas partes gordinhas. Ó, detalhes aqui mais gordinhos da letra, eu já venho preenchendo com o pincel mesmo que eu já tô trabalhando aqui, ó. Ó, eu puxo aqui e preencho o meinho. Depois de pintado de preto, a gente pode fazer também alguns detalhezinhos de branco, tanto no risquinho da madeira, quanto nas letras aqui. Ó, preencho aqui, já faço detalhe da letra O, preencho também, ó, as partes cheinhas, gordinhas aqui, mas escuras, eu já venho preenchendo tudo, ó. Olha, como que o preto dá um destaque legal. Como eu queria, né, destacar o nome, então, olha, fica bem legal. Aí, eu posso pegar aqui o branco e dar um... Ó, dá uns risquinhos aqui pra dar uns detalhezinhos nas partes gordinhas, nessas partes mais cheinhas, ó, posso fazer aqui uns detalhezinhos de branco, né, que fica legal. Também posso fazer, ó, alguns detalhezinhos de branco aqui, mas no centro, igual eu fiz com esses risquinhos com o sépia, eu posso vir com o branco e dar um... umas puxadinhas, assim, ó, mais no meio, pra dar mais uma clareadinha aqui no meio, ó. É aleatório isso aqui, a gente faz a quantidade que quiser, onde quiser, e se quiser também, quem não quiser fazer, não precisa não. Aí, se eu quiser reforçar mais esses detalhezinhos aqui, ó, esses risquinhos, eu posso aumentar também, ó. Aí fica aí no gosto de cada um, né, tem pessoas que preferem com mais risquinhos, tem pessoa que prefere com menos, aí vai ficar aí do gosto de cada um. Vou dar uma pausinha aqui, vou pintar o segundo nome e volto pra gente estar encerrando o vídeo. Pronto, gente, finalizei aqui, já terminei, né, então tá pronto aqui a minha plaquinha com o nome, esses detalhes vermelhinhos, como eu já falei, né, na primeira lavagem, eles já saem tudo, então mesmo que a gente não conseguir cobrir tudo, é, o risco de carbono, a primeira vez que a cliente lavar a toalhinha, esse risco de carbono vai sair e vai, o que vai, é, permanecer vai ser só a pintura com, de tinta, né, os risquinhos, os detalhezinhos, alguns borradinhos ali do carbono, esse vai sair na lavagem. Então é isso, gente, esse vídeo era pra ter saído no canal aí, eu queria ter colocado esse passo a passo pra vocês na sexta-feira, porém, não deu tempo, então eu tô colocando ele hoje, né, que é sábado, é, geralmente a gente coloca vídeo no canal segunda, quarta e sexta, mas não deu tempo, eu tava apertada de encomenda aqui, não consegui colocar o vídeo na sexta-feira, então, vocês me desculpem aí, o pessoal que tá acostumado, né, esperando o vídeo e toda segunda, quarta e sexta, às vezes a gente não consegue soltar vídeo no mesmo dia, quando eu tenho algum vídeo pronto eu até coloco, mas quando não tenho que eu preciso de gravar assim meio em cima da hora, fica meio complicado pra mim, então eu tô soltando esse vídeo hoje no sábado, espero que ajude, é, deixe seu joinha aí pra mim, quem não tiver inscrito também, se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos, você vai tá ajudando o canal e vai tá tendo a possibilidade de receber os vídeos assim que a gente soltar aí no canal, né, espero de coração que esse vídeo ajude vocês, é, quem trabalha com artesanato, dá pra pintar em camiseta, em bó, em toalhinha, em qualquer tipo de tecido aí, então é isso, gente, forte abraço a todos, tenham um bom final de semana, fiquem todos com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser, tchau, tchau.